O que a gente pode esperar da economia em 2023 na sua visão? Bom, vamos lá. Nós temos que entender os contextos. O Lula governou o Brasil por oito anos num momento de um contexto internacional muito favorável. Nós tivemos ali o chamado boom das commodities. Não tivemos nenhuma crise relevante e o Brasil poderia, inclusive, ter tirado mais proveito ainda do ponto de vista do seu desempenho. Aquela coisa, o vendedor tem oportunidade, não é isso? Em tese, nós podíamos ter vendido o dobro do que nós vendemos, mas o país se acomodou um pouquinho nessa onda das commodities e acabou, dentro de um modelo que o PT gosta muito, que é o modelo centralizador, fazendo com que os gastos públicos, a estrutura de Estado fosse um pouco maior. Mas teve seu mérito, a população reconheceu, porque acabou reelegendo o Lula e o Lula elegeu Dilma por duas vezes uma pessoa desconhecida. E não pode tirar o mérito do Lula que, mesmo também no cárcere, colocou o Haddad no segundo turno contra o Bolsonaro e, saindo do cárcere, vence o Bolsonaro nas eleições. Então, é um tipo de uma liderança que precisa ser colocada. Então, o Lula tem o seu mérito, porque ele acabou não só se elegendo uma vez, se reelegendo, fez a sucessora Dilma, que era desconhecida. Só que o que aconteceu no final do programa de governo do Lula, ou do PT, nesse caso, que foi a Dilma? Aquilo que foi arquitetado nos oito anos de Lula levou o país a um descontrole fiscal. E, quando você tem um gasto exagerado, isso acontece na nossa casa, em um determinado momento, ou você tem uma poupança, quer dizer, você vai acumulando riqueza, para, em certo momento, você garantir esse gasto, eu brinco que é muito parecido com quem participa do tal do Big Brother. A pessoa vive numa bolha, tem aqueles momentos de fama, ele sai da casa, aí começa a conviver em sociedade, aí ele não pode mais ir com uma roupinha simples, ele tem que comprar uma roupa melhor, ele não pode mais ir com aquele carro que ele tinha, ele tem que ir com o carro melhor. Se esse sujeito que fez o Big Brother, ou essa moça que fez o Big Brother, não tiver uma retaguarda financeira, ele vai viver uma ilusão. E, uma hora, a conta chega. E a conta chegou no governo Dilma Rousseff. Ou seja, quando houve a primeira crise internacional, nós não tínhamos uma poupança interna, um controle do endividamento que permitisse garantir o crescimento. Por um erro básico, ele formatou o seu governo baseado no crescimento, no consumo das famílias. E a Dilma repete esse processo, e insiste nesse processo. Naquela oportunidade, eles começaram a emprestar dinheiro a um custo menor que ele captava o dinheiro. Então, imagina a gente aqui empresta dinheiro a 10% ao ano e, na outra ponta, a gente capta dinheiro a 15% ao ano. Quer dizer, eu acho que uma hora que eu vou quebrar, né? E o que aconteceu? Nós tivemos dois anos de recessão. Recessão, o que que é? Quando o produto interno bruto de um período é inferior ao produto interno bruto do outro período. E se isso acontecer de dois trimestres em diante, já está instalada a recessão. E nós tivemos dois anos de recessão por conta dessa questão. Por que que eu estou contando esse histórico? Quando entra o Bolsonaro, ele entra, e o Bolsonaro não era um sujeito liberal, não dá pra dizer, ah, o Bolsonaro escolheu um modelo econômico liberal que permitisse ser pró-mercado, diferente do governo do PT. O governo do PT é um governo que gosta de Estado maior, mais inchado. aí ele casa com uma pauta liberal porque ele conhece Paulo Guedes, Paulo Guedes é da Escola de Chicago, Escola de Chicago é uma escola de economistas liberais, e o que que o liberal prega, entre outras questões? Que o espaço na economia tem que ser ocupado pelo setor privado. E que o Estado, não um Estado mínimo, mas um Estado eficiente, é aquele que complementa. Ó, faça uma educação de qualidade, garanta a segurança pública, trabalhe pra que tenha uma boa saúde e ela seja universal, invista em infraestrutura, faz a máquina andar de maneira eficiente, mas gastando o mínimo que você puder. Pra que você não subtrair dinheiro, não subtrair riqueza do setor privado. Porque um governo não gera dinheiro, ele subtrai dinheiro. Eu, você, nós três aqui, ganhamos mil por mês, parte disso nós mandamos pro governo. A gente compra produto, parte vai pro governo. E que o governo faz uso desse dinheiro pra sustentar a máquina. Toda vez que esse governo ou Estado é um pouquinho maior, ele tá deixando a gente com menos dinheiro. Essa pauta liberal é implantada, era preciso fazer reforma, implanta uma reforma previdenciária muito, diria, acima do que se esperava no mercado, só que aí vem a pandemia. Quando vem a pandemia, o governo é obrigado a injetar dinheiro na economia, porque todo mundo ficou em casa, e você tem que ter auxílio Brasil. Nós gastamos num ano de pandemia, equivalente à economia de dez anos, que nós vamos fazer na previdência social. Ou seja, foi muito forte. Esse modelo, que é o modelo que vigiu até 31 de 12 de 2022, ele é um modelo exitoso, porque mesmo depois da pandemia, e aí o Estado voltou a ter a mão pesada pra poder segurar a peteca, as estatais tiveram bons resultados, estavam no vermelho, passaram o trabalho no azul, o governo entregou as contas públicas com sobras, a inflação sob controle, inquieta, também um câmbio bastante, diria, razoável, para os padrões brasileiros, taxa de desemprego inquieta, e aumento do emprego formal. Isso seria um modelo muito tranquilo pra você falar, agora, esse ano de 2023, nós vamos colher o fruto, porque a gente passou pela pandemia, os efeitos geopolíticos da conflito da Ucrânia e Rússia estão sendo diluídos, vai ser um ano de a gente bombar. Bombar quer dizer, vou estar bem na economia, crescendo a economia, a inflação vai estar sob controle, os agentes econômicos, nós vamos estar confiantes, não tem por que proteger em moeda estrangeira, então o dólar vai ficar bem calminho, dólar mais calminho, faz com que a inflação não suba, a inflação não subindo, os juros podem cair, tanto que o mercado projetava uma taxa de juros em declínio a partir do ano que vem, desse ano. Portanto, esse modelo ficou pra trás, esse modelo ficou pra trás. Aí você me pergunta, como é que vai ser 2023? mesmo mudando de modelo, mesmo tendo conseguido uma proposta emenda da Constituição pra furar o teto de gás? E aqui vamos numa linguagem mais simples. O que é o teto de gás? O Brasil, os políticos brasileiros, e aqui não tem nenhuma questão ideológica em jogo, os políticos brasileiros adoram gastar, porque o dinheiro não é em tese deles, é uma partinha do imposto dele, mas pra eles realizar coisas pra mostrar pro eleitor que ele é capaz de realizar, isso garante permanência no poder. Então, o que eu faço? Olha, eu tenho que entrar com programas sociais, perfeito? É uma política de transferência de rendas. Eu tenho que aumentar o salário mínimo, perfeito? Pessoas mais carentes vão acender a isso. Ah, mas eu também preciso investir na saúde, na educação, em infraestrutura, eu tenho que dar aumento de salário pro funcionalismo público, eu tenho a... Pera aí, que limite é esse? Chegou uma hora que pra nós que operamos no setor privado confiarmos que a gestão do governo é séria, o Michel Temer com o Henrique Meirelles na época falou, olha, vamos fazer o seguinte, vocês ficam nervosos porque gasta demais, a gente vem de oito mais quatro, doze, quatorze anos que estourou a bomba dos gastos públicos. Vamos fazer o seguinte, o volume que nós gastamos agora não vai aumentar mais, a gente vai corrigir só pela inflação. vamos estabelecer um teto de gastos. Isso passou no Congresso, no governo de Temer e passou a ser o que nós chamamos de economia de âncora fiscal, ou seja, fiquemos tranquilos que o governo vai negociar com o Congresso onde vai pôr o dinheiro, mas se ele tirar daqui, ele vai ter que pôr ali, se pôr o Zé aqui, vai tirar de lá, ou seja, o volume de dinheiro não altera. mas a criatividade do político vai longe. Isso estava na Constituição, foi feita uma emenda à Constituição. O que os políticos falam? Ah, se a gente fizer uma proposta de emenda à Constituição, para subir um pouquinho só o teto, para, por exemplo, pagar o Auxílio Brasil. Ah, legal, vai lá no Congresso, vota. O que o governo de transição fez e agora, nesse ano, vai contar com isso? Ah, peraí, já que teve um momento de ferir o teto de gasto, por que não novamente? Mas, peraí, ô PT, ô Lula, você precisa de uns 50 bilhões para isso. Ah, é, mas eu prometi que ia aumentar o salário mínimo, eu prometi que ia reajustar o salário do funcionalismo, eu prometi que ia fazer alguns investimentos, eu preciso aí de uns 150 bilhões de reais, e por quatro anos. Aí, o Senado fez e falou, peraí, calma aí, alguma coisa dá para fazer, mas por quatro anos não, ficou dois. A Câmara dos Deputados falou, não, não, somente um, e acabou sendo aprovado. Um estouro do teto, quer dizer, então, aquilo que era a nossa credibilidade, a nossa confiança de que os gastos não iam explodir, que o governo ia ser austero, com o aumento do teto de gastos, perdeu toda a credibilidade. Conclusão, esse ano nós vamos discutir o chamado nova âncora fiscal, que é, o que pode substituir o teto de gastos? Fala-se, por exemplo, de um resultado primário que é receita do governo menos peses sem juros, num certo patamar. 2023, mesmo com esse estouro do teto, mesmo com algum tipo de desconfiança, não dá tempo de contaminar negativamente a economia, ou seja, nós vamos ter ainda um ano muito bom, muito bom. Um ano em que nós teremos aí um primeiro semestre ainda, colhendo frutos dos bons resultados que o governo Bolsonaro, e foi balela o que disseram, isso é uma retórica, e aqui também não vai nenhum viés político, mas é uma retórica, uma narrativa de sempre assim, eu estou assumindo o governo, está arrebentado, para mostrar que eu peguei muito mal para melhorar, não foi isso. Pega uma economia muito boa, o que existe hoje hoje, é uma certa retração dos investidores na produção, eles estão aguardando as ações do governo para falar, olha, eu posso tirar um pouco mais de grana. Agora, já estão garantidos, por exemplo, um trilhão de reais de investimentos no Brasil com o 5G, com as concessões que tivemos de portos, aeroportos, e quando a gente fala que a economia pode ter um pequeno abalo, e eu avalio que se tiver mais que o fim do ano, contaminando o 24, pode até, pode ser isso, a impressão que tem é que tudo vai degligular. Não, na verdade, o PIB às vezes cai, mas ele não zera. E as pessoas ficam pensando, está aquela impressão que eu vendia 100 moedas e a economia não vai bem, agora eu vou vender zero. Não, pode ser que em um certo período você tenha um pouco mais de dificuldade de vender, e aí a tua venda aqui ia crescer 10, cresce 8, cresce 5, etc. Então, que cenário que eu estou traçando para o ano que vem? Com o medo de inflação, a taxa de juros não vai cair. Vale lembrar, queridos, que o Banco Central brasileiro, até que mude a Constituição, ele é autônomo e independente, e a equipe que está hoje no Banco Central foi escolhida pelo governo Bolsonaro. Eles têm mandatos de quatro anos que não coincide com o mandato do presidente. Então, Roberto Campos Neto e seu time seguem mais dois anos. Portanto, se precisar controlar a inflação, aumentando os juros, para quê? As pessoas guardem dinheiro a dia o consumo, os juros subirão. Já há uma projeção, e eu analiso os juros futuros, de que a taxa Selic, que está em 13,75% ao ano, permaneça nesse patamar durante o ano todo de 2023. No governo anterior, se fosse dado sequência ao modelo econômico de Paulo Guedes, essa taxa provavelmente viraria o ano na casa de uns 11%. De 11%. Então, qual é o maior risco que nós temos para o ano que vem? É uma desconfiança de que o governo será muito gastador. E tem um indicador que nós vamos acompanhar, que é dívida pública em relação ao produto interno bruto. Seria mais ou menos na nossa casa assim, eu ganho 5 mil e gasto 7 mil. Pego 2 mil no banco. Mês que vem, ganho 5, gasto 7, devo 4 no banco mais os juros. Depois eu devo 6, 8. Quando eu vou dividindo essa dívida pela minha renda anual, ela era 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, 4%, aí o banco vai falar, cafeô, eu não vou te emprestar mais dinheiro não. Aí eu vou começar a procurar uma financeira que vai cobrar uma taxa de juros maior, porque o risco é maior. Até que eu chego num agiota que cobra 30% ao mês. No país é a mesma coisa, a tomada de vida proporção. à medida que nós desconfiarmos que a coisa não vai bem na economia, nós vamos querer mais juros para financiar o Estado. E a gente financia o Estado como? Ele emite títulos, eu aceitava 13,75, mas pode ser que eu não aceite mais, eu queira 15, eu queira 18, eu queira 30, eu queira... Isso tem muito a ver também com a inflação. E aí vai contaminando outras coisas, né? Nervosismo vai para o câmbio e tudo mais. Mas, em tese, em resumo, 2023 colhe frutos desses últimos dois anos, em especial o ano passado, 22, com bons indicadores, não tem como fazer um estrago no curto prazo e nós vamos acompanhar. E tem um jeito de neutralizar tudo o que eu estou falando. É alguém da autoridade de um presidente como Lula, de um ministro da Fazenda como Haddad vir a pão e dizer, olha, o que nós precisávamos de estouro de teto, o que nós precisávamos de gastos adicionais, já pedimos. Nesses próximos anos, nós vamos administrar com o que nós temos. Aí, eficiência, produtos... Aí você acalma o mercado. Agora, se essa tal nova âncora fiscal for na linha de que os gastos são ilimitados, o nervosismo vai se instalar, os desequilíbrios virão e, naturalmente, que nós teríamos problema na economia. Então, é aquela história de ficar de olho no gato e no peixe, tá? Mas, inciso 23, não vejo que, mesmo que errem a mão, nós tenhamos grandes estragos na economia. que... que... que...